Olha aqui, Tarcísio, por que os PMs precisam ter câmera nas suas fardas? Um PM na cidade de Bauru, hoje, simplesmente, botou dois dedos dentro de uma menina de 12 anos. Foi um estupro com os dedos, ela saiu sangrando, perdeu a virgindade, foi levada para o hospital por causa de um PM. Eles entraram dentro da casa dessa família, que é claro que é uma família pobre, de favela, dizendo, com a desculpa furada, de que estavam perseguindo dois rapazes suspeitos e que achavam que tinham entrado na casa. Só que aí, pegaram a família toda, mãe, pai, tio, vó, irmãos, e mantiveram na sala. Eles tentaram dizer, opa, por que está levando a menina de 12 anos para o quarto? E aí, eles disseram, querem morrer agora? Disseram isso, que se tivesse câmera, se tivesse câmera, eles não poderiam ter feito isso. Aí, um dos PMs foi para dentro do quarto e praticou esse ato de abuso sexual contra uma menina de 12 anos. Que dúvida que eles entraram naquela casa com esse objetivo. Por que um policial ficaria com a família na sala, enquanto o outro iria para o quarto com a menina? Então, não tinha dois suspeitos coisa nenhuma. Isso aí é alguma coisa que ele já tinha visto a menina e estava com intenção de fazer isso. E só não pôde fazer mais, porque a menina gritou e reagiu. Então, PM é gente. Não é um ser especial que vem com uma genética diversa e que aí, por isso, não vai ser corrupto. PM é pessoa como qualquer outra e são muito mal preparados no Brasil. Os cursos para a polícia não ensinam as coisas que precisam para que eles tenham empatia. A parte da psicologia é deixada de lado, só se foca no treinamento físico. Eles não estão preparados, a maioria dos policiais do Brasil não estão preparados para lidar com o que eles têm que lidar. São pessoas que também vêm de camadas mais baixas, que também não tiveram grandes coisas quando estavam crescendo, tiveram privações durante a sua vida e não tiveram a educação que é necessária para saber realmente quais são os seus limites. Então, como não se tem como ter certeza de que os PMs não vão cometer esse tipo de abuso, tem que ter câmera em todos. Quem não quer botar câmera em PM não está protegendo bandido, está protegendo o bandido de uniforme, o bandido policial.